... ... Muito obrigado, Ana e o Pamento está aqui. Ela estava como um homem para o Flamengo... ...e agora é outro lado. Eu não sei se que o que é que eu vou fazer. Eu não sei se que eu vou fazer. O que é isso? É um dia que eu vou ficar no final. Eu não preciso ir para você. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Um... É uma vez que você está em paz Um... 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 E aí E aí E aí Pente no megum de ar na E aí 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 O que é isso? É isso aí, cara! Vamos lá! É isso aí, cara! É isso aí! É isso aí, cara! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.